Eu vou pedir à noite Um fode e uma voz Vou pedir um poeta Que fale sobre mim Vou pedir às guitarras Que toquem só para nós A minha alma inquieta Anseia ter de rir Vou pedir às guitarras Que toquem só para nós A minha alma inquieta Anseia ter-te aqui Vou ter com a madrugada E vou cair-lhe aos pés Vou pedir-lhe que cante Até que o sol regresse E já com a voz cansada Vou lançar às marés Um grito angustiante Em símbolo de prece E já com a voz cansada Vou lançar às marés Um grito angustiante Em símbolo de prece Ao sol eu vou pedir Um pouco de calor E às rosas vou buscar Aroma para o meu fado Quando a lua surgir Com todo o seu esplendor Vou dar-te o meu sonhar Vou deitar-me a teu lado Quando a lua surgir Com todo o seu esplendor Vou dar-te o meu sonhar Vou deitar-me a teu lado Aplausos